Feliz pelo gol, agradeço aos meus amigos, companheiros e treinadores que eu não ia jogar, na verdade porque eu estou machucado do joelho mas ele acreditou bem e eu disse para ele, eu vou até o final porque como se trata de um clássico, a gente tem que estar firme Parar um pouquinho, ainda estamos na linha do jogo mas amanhã nós já temos que pensar o que vamos fazer, o que depende para nós mas foi uma derrota aqui, no momento errado, no momento que a gente não esperava com todo respeito à equipe do Caissara, mas a gente buscava pontuar para chegar no G2, para amanhã ver a situação do jogo do Cariri, do Piauí contra o Flamengo mas a gente não podia sair daqui derrotado, infelizmente aconteceu agora ter um pouquinho de paciente e ver o que nós poderemos acrescentar ainda nesse G2 A gente deixou a desejar algumas partidas e hoje a gente está naquela situação de resultados poderia estar dependendo só da gente, mas a gente sabia que era um clássico era uma equipe que estava buscando também três pontos e a gente hoje está em segunda colocação, mas vamos ver os outros resultados futebol acontece de tudo, a gente tinha que fazer a nossa parte, fizemos bem, ganhando um clássico e graças a Deus deu certo